E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tudo certo? Bom, meus amigos, hoje estamos aqui de volta na nossa sériezinha de Ben 10 aqui no Minecraft para criarmos, basicamente, o Omnitrix do Omniverse, meus amigos, sim, hoje a gente vai estar criando o Omnitrix do Omniverse Então, bom, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral, agora sim, bora, que bora, tá ligado, mano? Vamos começar primeiramente aqui, né, tentando achar nossa casa, acho que nossa casa deva ser alguma por aqui, mano, essa daqui, ó, essa daqui mesmo, tá ligado? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver como que eu faço o tal Omnitrix do Omniverse, tá ligado? Ó, dando uma olhadinha aqui, aparentemente é esse daqui, né, mano? É, porque aquele ali é diferente Eu vou precisar de bastante esmeralda e o Omnitrix é o quê? O recalibrado? Aparentemente é o recalibrado, né? É o recalibrado Ah, é isso então, mano, o rim é só as esmeraldas, mas eu tenho argila que dá pra gente trocar Deixa eu ver, eu tenho recalibrado aqui, eu tenho muito recalibrado, então já posso guardar esse e... Ok, eu só preciso encontrar aqui agora o village que troca argila, mano Não me disse que ele virou zumbi não, jogo? Por favor, espero que não seja aquele Enfim, vamos ter que encontrar aqui o village que troca argila com a gente, mano Pelo menos, não me engano, cara, é esse carinha daqui que troca argila, né, mano? Ele é meu, mano, tá ligado? Nossa, eu acabei trocando esmeralda pelo bagulho Aí complicou um pouco nossa vida, mas ok Calma, eu preciso de 6, né, mano? Ou um pouco mais que isso, não sei agora, mas agora eu só tenho 8 Beleza, meu Deus do céu Ok, precisaremos de mais argila Hum, ok, encontrei NPC, mano, mas aparentemente a gente vai precisar de mais argila, tá ligado? Então a gente vê quem? Logo o Armato aqui, né, mano? Ou é o Armatato, sei lá Já pra gente pegar umas argila, eu acho que, mano, isso aqui é argila Isso aqui é literalmente argila Olha isso aqui Mano, ele é muito bom pra minerar, porque olha isso aqui Bom, acho que a gente já conseguiu o que a gente precisava, tá ligado? Preciso de 8, eu acho Acho que aqui já tem mais do que o suficiente, pra falar a real, mano É, 53, beleza, já dá pra gente pegar mais 5 esmeraldas, tá ligado? Mas eu não quero mais 5, então, bom Só vamos lá no village agora, mano Olá, se tem um village, como é que você tá? Hum, ok, não é você, tá, mano? Cadê o outro, cara? Ele aqui, ó Com licença, hum, ok Ok, e ok, e ok, e ok, e ok Eu vou pegar um pouco mais, já pra deixar guardado Enfim, na teoria agora a gente já tem todos os itens necessários Para criarmos aqui, meus amigos Basicamente o Omnitrix do Ben 10, Omniverse, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Bom, criar ele, tá ligado? É literalmente só isso Eu vou guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui também E isso daqui a gente vai utilizar Então, bom, eu vou ter que vir aqui Calma, deixa eu ver qual que eu tô aqui Vamos dar uma duplicada nesse Omnitrix, né Obviamente, dando uma olhadinha aqui Eu tenho mais um ainda Não é, deixa eu só dar, mano, enfim Dando uma olhadinha aqui Aqui, ó Omnitrix do Omniverse, beleza Tá feito, tá ligado? E não sobraram três esmeraldas, amigos Ok, vamos começar agora A testar os aliens, tá ligado? De primeira, a gente tem aqui O chama Que, bom É o chama, é o chama normal Então Vamos pro próximo Depois temos aqui O Chocquat Que é aquele bichão Que a gente tinha testado Eu acho que é um obter anterior Só que ele tava albino Dessa vez ele agora tá amarelinho Eu não vou mostrar os poderes Porque os poderes são a mesma coisa Então eu vou mostrar aqui realmente Os bonequinhos, tá ligado? Temos esse aqui de novo Esse aqui é o Blox Esse aqui eu vou mostrar o poder Que a gente ainda não viu Clicando aqui a gente literalmente Ah, só pra clicar uma vez Ah, beleza Clicando uma vez eu viro literalmente Um bagulho de escudo, tá ligado? Eu viro uma caixa de lag, mano E eu não consigo quase andar Eu consigo andar? Não, parece que eu não consigo nem andar, mano Beleza Eu literalmente viro uma caixa de lag Que não consegue andar Ok Dando uma olhada aqui no próximo Temos o Grav Attack, mano Cara, eu tinha um bonequinho Desse daqui, cara Eu achei ele muito style, tá ligado? Ele tem os poderes de gravidade, mano Ó, ele arremessa uns paradas Calma, eu não posso matar aquele velhinho ali não, mano Vou matar aquele ali, ó Calma, aquele ali não Tem que ser aquele ali, mano Ou melhor É melhor não tentar matar ninguém não, mano Enfim, esse poder Literalmente arremessa aqui o mob pra cima, tá? Ok Indo pro próximo, mano Aí a gente tem aqui Basicamente o Enormossauro Que continua a mesma coisa Só muda aqui Agora ele tem essa parada no peito aqui, né, mano? Esse... Bom O Minitrix aqui, né? Junto com essa cordinha aqui Não sei muito bem o que é Parece uma bag, tá ligado? Mó estilo, tá ligado? E beleza Temos aqui o Friagem Dessa vez o Friagem mudou pra pior Eu não sei porque que ele ficou, tipo assim Estranho, tá ligado? Eu achava mais da hora O Friagem antigo Só que ele tem aqui o encoberto, né? Que ele... Bom Ele fica estiloso assim, mano Mas parece que ele diminuiu, tá ligado? O Malu ficou anão aqui, mano Sei lá, mas ele fica invisível ainda E, bom Tem os poderes dele normais, tá ligado? Enfim Dando uma olhada no próximo Temos o Ratch Que o Ratch mudou aqui um pouquinho, tá ligado? Ele tá com um designer mais, tipo Sei lá, mano Robusto Sei lá O cara tá de roupa aqui agora e tudo mais Se não me engano O antigo não tinha Eu achei da hora, mano, o Ratch O Ratch de uma roupinha aqui, mano O cara vai aparecer nos X-Men, tá ligado? Parece um Wolverine, mano Mas, enfim Passando aqui pro próximo A gente tem uma ameaça quática Que, bom Só deve ter mudado a textura E, sinceramente Eu acho que não mudou muita coisa Porque, pra mim, tá a mesma coisa Mas, enfim O próximo aqui é o Astro... Que? Astrodactilo Beleza Isso daqui é interessante, mano Aparentemente ele voa Ele voa Ele voa, ok Calma A gente aperta Daí voa Daí pro poder Ok Aí, entendi, entendi É, ela é interessante Então os poderzinhos aqui, ó De arremessar coisa Bom, é o mesmo poder Que quase todos os aliens daqui Genéricos têm, tá ligado? Enfim Vindo aqui no próximo A gente tem o Glutão Puro É a mesma coisa, mano Só que ele tá puro aqui, né? Tá puro, mano O cara, né? Enfim Inclusive A haste dele, mano É muito alta, cara Olha isso aqui Eu não sabia que ela foi alta Se não, tá ligado? Tá parecendo uma mata, mano Peraí só, gente Ele tem o mesmo poder, né, mano? O bagulho da língua aqui O bagulho de cuspir Mudou nada Só mudou um pouquinho Realmente A textura, tá ligado? Deixa eu até dropar Esse daqui, mano Pra não atrapalhar E, ok Vamos aqui pra próxima, meus amigos A gente tem aqui O Glutão Turbo Ah, tem dois, mano Tem o puro E tem o turbo Não muda nada, tá ligado? Aparentemente A gente continua a mesma coisa Só muda realmente aqui A skinzinha, cara Ok Indo pro próximo, então A gente tem aqui O Iguana África Acho que a gente já testou Esse talvez, mano Eu não lembro Mas acho que a gente já testou Só que ele não tava Com essa skinzinha, né? Não tava com roupa também, mano Aparentemente Ele tem aqui um poder de gelo lá Inclusive Deixa eu ver aqui Se consigo congelar a água Ou será que não rola? É, parece que não rola Então esse poder de gelo aqui É bem marromeno Consegui congelar a tartaruga? Não, mas eu causo um efeito Nela aqui, mano Qual efeito que é? Não sei Mas eu causo um efeito Enfim Indo aqui para o próximo, amigos Temos aqui Basicamente, bom Temos nada, cara Meu Deus, mano A gente bugou aqui, filho Calma Ó Indo aqui para o próximo Temos aqui o beijo, tá ligado? E eleitoralmente é a mesma coisa, mano Você fica só Ele só fica com esse bagulhinho aqui, tá ligado? Parece uma coleira, mano Com a mini tricks E bom É isso, tá ligado? De resto Não muda muita coisa, mano Temos aqui também O quarto braço, tá ligado? Que fica assim Eu acho ele bem estuloso Se eu falar pra vocês, tá ligado? Bigodinha, barabinha ali, tá ligado? Não sei se é que você tem que falar pra esse bagulho aqui Mas enfim Ele continuou com a mesma coisa Só realmente mudou aqui A skin Bom Os outros aliens Para esses que a gente testou Mudam bem poucos E alguns só mudam as skins, tá ligado? Como o diamante aqui, mano O diamante mudou a skinzinha dele, tá ligado? Temos aqui também O mega olhos O mega olhos Eu não lembro se tinha já Mas enfim Acho que a gente já testou ele, se eu não me engano Ele tem aqui o poder de lançar fogo Tem o poder de lançar gelo E o poder de lançar poder Né? O poder de lançar poder Esse poder verde aí, mano Enfim Temos aqui também Basicamente o fogo fato, tá ligado? Que, mano Ficou bonito Fala se não ficou bonito Cara Esse fogo fato é muito bonito, mano É muito bonito Mas eu prefiro o antigo, tá ligado? Mas esse daqui, mano Tá muito brabo também, cara Que ele lança planta aqui E também lança fogo É como se ele fosse, tipo Um mega olhos, tá ligado? Só que diferente, mano Ok Temos aqui também O eco-eco, amigos Ativando aqui A gente tem o eco-eco Mano Ficou mais feio, eu acho, tá ligado? Mas enfim Ele tem pelo menos os clones aqui Deixa eu ativar o clone Ó, o clone me bateu por algum motivo Ah, não Toda vez que eu ativo um clone Eu perco vida, mano Ah, mas eu consegui ativar vários e tal E eu ainda remesso aqui também O poder sônico, tá ligado? Será que eles me batem, mano? Não sei Ah, me batem sim Eles literalmente me batem Beleza Vamos ativar aqui Porque eu acho que eles são É, literalmente Beleza Por algum motivo eles me batem Não faz o menor sentido Mas ok Passando aqui pro lado A gente tem também aqui O macaco-aranha Que, bom Aparentemente mudou só um pouquinho A mesma textura Então vamos pro próximo Temos aqui também O gosma, tá ligado? Que pra mim Eu acho que foi o único Que não mudou a textura Continua a mesma coisa Com os mesmos ataques Pelo menos parece, né, mano? Parece a mesma coisa Enfim No próximo temos aqui Basicamente o armato Que, bom É, tá mais bonitinho Porque o outro tava com a cara toda branca, né, cara? Esse daqui tá mais bonitinho, mano Será que ele tem mais rastinho? Não, acho que é a mesma coisa Enfim Pelo menos esse tá mais bonitinho, mano Visualmente, tá ligado? Bom Vamos pro próximo aqui Que é basicamente, meus amigos O U-TRA-T, tá ligado? Esse U-TRA-T aqui é bolado, mano Esse U-TRA-T é bolado É bem parecido com o primeiro, tá ligado? Só que esse daqui é um pouquinho diferente E a gente vira literalmente um carro voador Eu consigo voar mesmo Tipo, voar? Consigo Ah, que a gente consegue dar uma planada Ah, a gente consegue voar A gente consegue voar É, mas é bem ruimzinho pra poder voar, né? É porque, tipo Esse daqui não é feito pra voar, né, mano? Na teoria não era nem pra poder Conseguir planar aqui Nem nada, né? Mas, enfim Vamos pro próximo aqui, meus amigos Que é basicamente Ele, tá, mano? Contra o tempo Que a gente testou no último vídeo Se eu não me engano E pra mim ele tá quase a mesma coisa, mano Pode ter mudado uma coisinha ou outra Mas, a princípio, tá tudo igual Deixa eu colocar, inclusive, aqui de manhã, mano Calma aí Eu coloquei de manhã Beleza Morrer aqui Tranquilão Suavou, mano Vamos passar pro próximo aqui, meus amigos Que é Basicamente, mano Esse daqui, cara Chocante Eu não lembro desse, mano Eu acho que esse daqui é novo, tá ligado? Do Omniverse Bom, esse daqui é novo Vamos testar o poder dele, tá ligado? Chocante O que ele faz? Ok Acabei de descobrir Obviamente ele tá com choque, tá ligado? Só que eu não imaginava que fosse Ah, tá Só da gente pegar na mão Caramba, eu morri Beleza Ele não tem resistência Mano Toquei fogo na minha casa Mano Toquei fogo na minha casa e ainda morri Mano Como é possível isso? Ok Aparentemente, esse não é um alien muito bom, tá? Vamos pro próximo aqui, meus amigos Que é, basicamente, aqui O cromático, tá ligado? É O cromático continuou mais ou menos a mesma coisa Acho que mudou o design dele, talvez Mas, sinceramente, acho que eu já vi esse daqui, hein, mano É, não sei, enfim Ele continuou com o mesmo poderzinho, né De remessar os bagulhinhos aqui E tal É, não mudou nada, mano Vamos pro próximo Que eu nem sei se tem próximo, mano Eu acho que talvez a gente já tenha acabado Não Tem mais Mano Tem quantos aliens nisso aqui? Nossa, tem muitos, mano É falar pra vocês que é muito alien, hein, mano Dá pra fazer dois vídeos com isso aqui, mano Papo reto É muito alien, mano Ó, a gente já testou isso aqui Esses daqui também a gente já testou Aí temos aqui Uma barra Duas barras Três barras Quatro barras Cinco barras Calma Cinco barras, mano Cara Seis barras ainda, meus Ok Aparentemente, temos dez barras em total A gente já olhou quantos, mano Uma, duas Três Quatro E cinco Ok, vamos olhar mais uma barra E a próxima barra Vai ser só no próximo vídeo É esse mesmo, mano Porque, cara Pelo amor de Deus Tem muito alien, mano Bom, esse alien daqui continua a mesma coisa Aparentemente, então Vamos dar uma olhadinha no próximo Deixa eu ver qual é que é O próximo é o anfíbio Bom, o anfíbio também continua a mesma coisa Tem uns que, tipo, não mudou nada, tá ligado? É, vou dar a real pra vocês, mano Eu acho que, sinceramente, talvez Nem compense a gente dar uma olhada nesse daqui, tá ligado? O Artropode, eu lembro É, mudou um pouquinho a skinzinha dele Vamos dar mais uma olhada aqui nos próximos Temos aqui esse Bullfrag, tá ligado? Que aparentemente é novo, né? Interessante, mano Ele parece um daqueles bichos pequenininhos, tá ligado? Ele tem o mesmo poder, mano Igualzinho Só muda que ele é grande, né? Só muda literalmente isso Ah, ele é grande e é bugado Beleza Ele é literalmente grande e é bugado Ok Ok Enfim Vamos pro próximo aqui, tá ligado? Que é basicamente Ah, que é, meus amigos Esse alienígena aqui, tá? Cococoroide, cara Acho que é a aula de com isso, mano Enfim É um alien galinha, mano É, literalmente Será que ele voa? Mano, se ele voa vai ser muito troll Se ele voa vai ser muito troll Porque todo mundo sabe que a aliena não voa Ela dá uma planadinha, tá ligado? Mas voar, voar mesmo não voa Será que ele voa? Não, ele não voa Ele não voa, beleza Seria muito sacanagem fazer isso, né, mano? Seria muito troll Enfim, dando mais uma olhadinha aqui Temos também, amigos O feedback, tá ligado? Que eu acho esse designer dele Talvez o mais bonito De todos os feedbacks, tá ligado? É bem, bem bonitinho mesmo E além de feedback A gente tem também aqui Basicamente, mano Dando uma olhadinha aqui O XLR8, tá ligado, mano? Bom, esses são os aliens aqui Não, melhor Uma parte dos aliens Dominatrix do Ben 10 do Universo, tá ligado? Porque, bom Eu vou deixar os outros cinco Pra mostrar pra vocês Em um próximo vídeo Porque, mano Realmente tem muitos aliens, cara Ó, tem o Atômico Tem o Scarabola Tem muito alien novo, tá ligado? Mano, esse é o Dominatrix mais completo De todos, né? Então, bom Se vocês querem ver muito A próxima parte, né, cara? Testando os aliens Desse homem do Universo Aqui do Universo Bom, já deixa o like Se inscreve no canal também Pra dar com a moral Porque eu vou ficando por aqui Então, até a próxima Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau